Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês uma receitinha deliciosa pessoal, é bolinho de aipim, aqui eu tenho um quilo de aipim descascado, tá? Ó, um quilo, vamos precisar de uma colher de sopa de margarina, sal a gosto e vamos usar também cheiro verde, à vontade, tá pessoal? Esse cheiro verde está assim, por quê? Porque eu compro em certa quantidade, eu corto e coloco nos saquinhos para colocar no freezer, aí conforme a necessidade que eu preciso para usar, eu vou pegando no freezer, então por isso que ele está assim, tá bom pessoal? Então vamos ao preparo do nosso bolinho de aipim, que é muito saboroso e ressaltando para vocês que aqueles que não são inscritos, sejam bem-vindos a se inscreverem no canal e aqueles que são inscritos possam fazer essa receitinha super fácil, tá bom? Então vamos ao primeiro passo, o nosso aipim já está sendo cozido pessoal, olha, está muito bonito esse aipim, para nossa preparação do bolinho de aipim com carne moída, pessoal, para o nosso recheio do nosso bolinho de aipim, eu tenho aqui 600 gramas de carne moída e aqui nessa panela eu já misturei aqui alho, você coloca o necessário, da sua preferência, coloquei cebola, coloquei pimentão, coloquei cheiro verde, coloquei molho refogado de tomate, azeite e um pacotinho de sazon, tá bom pessoal? Então querendo tirar qualquer dúvida, no próprio canal já tem receita de carne moída, como preparar carne moída, mas eu estou falando aqui para vocês novamente, tá bom? É de uma maneira assim bem simples, aí eu vou pegar essa carne moída, vou misturar neste tempero, misturei pessoal todo o tempero, tá? Na carne moída e acrescentando para vocês, que eu coloquei também molho de alho, tá? Você coloca aquele tempero que você tiver em casa, que você gosta, tá? Coloquei molho de alho e coloquei também orégano, pessoal, está super cheirosa e deliciosa, com certeza. Agora eu vou levar ao fogo. Pessoal, eu já amassei todo o aipim, agora eu vou misturar uma colher de sopa de margarina e o cheiro verde. Pessoal, está prontinha a nossa massa, ela ficou bem consistente, tá? Eu não coloquei nenhum tipo de farinha, eu coloquei aqui, tá bom? Agora nós vamos precisar de farinha de trigo só para envolver o bolinho por fora, para poder na hora de fritar ficar assim bem crocante, tá bom? Então vamos ao preparo do nosso bolinho. Pessoal, a massa está excelente para a preparação do nosso bolinho de aipim com carne moída. Já preparei um bolinho aqui, agora eu vou mostrar para vocês o modo de preparo, tá? O tamanho do bolinho, fica na preferência de vocês, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo esse tamanho aqui bem generoso, porque eu quero, mas vocês querendo fazer ele menor, também pode, tá? Peguei um tanto de massa, tá bom? Agora eu vou abrir aqui no meio, ó, para colocar a nossa carne moída, vai ficar assim, ó, tá? Vou preencher aqui com carne moída, tá muito saborosa essa carne moída, pessoal, ó, e depois o que eu vou fazer? Eu vou fechar, ó, fechar todo o nosso bolinho, depois que fechar todo o nosso bolinho, tá parecendo que tá assim, sem forma, né? Mas ele vai ficar com a forma linda, ó, ó, é só fazendo isso, apertando, ó, ó, entendeu? Fica assim, ó, depois nós vamos passar aqui na farinha de frio, só para poder polvilhar e na hora de fritar vai criar uma casquinha, ó, nós vamos passar aqui, tá bom, pessoal? Ó, exatamente isso, super fácil de fazer. E pronto, ó, vocês fazem assim, a maneira que vocês quiserem, pode fazer medaldinho, pode fazer compridinho, pode fazer menor, maior, como vocês quiserem. Então agora vamos fritar o nosso bolinho. Pessoal, coloquei o óleo na panela Agora eu vou fritar o bolinho Pessoal, o bolinho está fritando Tá? Delícia Pessoal, ficou prontinho O nosso bolinho de aipim Com carne molida Olha que delícia, pessoal Espero que vocês gostem Da receita de hoje Beijo